O ano de 2016 será repleto de competições esportivas e bem radicais. A Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia, a ADERI e a Itaipu Binacional, lançaram nesta segunda-feira o calendário de eventos esportivos para 2016. Neste ano, vão ser sete eventos de esportes radicais em diferentes modalidades, todos promovidos pela ADERI e a Itaipu Binacional. Durante a conversa com a imprensa, o presidente da ADERI apresentou vídeos dos esportes que a Associação mantém e também o calendário de eventos. Para a nossa alegria e alegria do município, não só do município como do estado e da região dos municípios do lago, lançando o calendário de eventos da ADERI, esse calendário de eventos que é apoiado pela Itaipu. Só reforçando que é um calendário de eventos esportes radicais, pela primeira vez a gente vem com uma proposta abrangendo o ano inteiro, atuando não só em Foz do Iguaçu, como nos municípios lindeiros, também em Londrina e também em Curitiba. Os eventos que estão no calendário da ADERI são O Festival Itaipu River Games em abril e em julho acontece a edição de inverno. O Itaipu River Sub em setembro e em outubro acontece o Itaipu Wake Pro da Sudamérica. O Campeonato Mundial de Slackline acontece em novembro. E para finalizar o calendário estão as etapas do Campeonato Paranaense de Slackline. A ADERI fomenta os esportes radicais há 16 anos. A gente pode falar de várias modalidades aqui em Foz do Iguaçu que foram fomentadas pela ADERI. Mas em especial agora a gente está trabalhando bastante com o Slackline. Como a galera pôde presenciar no ano passado, o Mundial foi um sucesso. A pedido da comunidade regional do Wakeboard, que é a prancha puxada por barco, nós estamos trazendo pela primeira vez um campeonato de Wakeboard com abrangência para os países sul-americanos também. E também o Stand Up Paddle. Então nós podemos dizer que atualmente a gente está bastante focado nessas três modalidades, mas a ADERI é uma ONG que fomenta os esportes radicais desde o mountain bike, a escalada, há 16 anos. Tem bastante esporte radical, né? Você vem para cá, você é abraçado pelos esportes radicais. E é incrível, já tem uns atletas top do Brasil e do mundo aqui em Foz do Iguaçu, o Slackline, você vê a evolução da galera aqui é muito boa, o fomento no esporte aqui é muito bom, o investimento no esporte é bom. Então todo esporte que você vem para cá e começa a desenvolver, a cidade abraça e você consegue desenvolver com mais conforto, não é tão duro assim. Então Foz do Iguaçu é uma cidade muito boa para o esporte radical.